Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Vim aqui compartilhar com vocês, pessoal, os tronquinhos que o meu esposo achou e trouxe lá do serviço, que eles iam jogar fora. Olha pessoal, que tronquinho maravilhoso pra plantar orquídea. É de eucalipto, já fiz a higienização de todos eles, tirei as casquinhas, que é bom sempre tirar a casca pra poder fazer o reprante das orquídeas. Olha que tanto de tronquinho, é um vídeo bem rápido, eu quis só compartilhar com vocês, tem muitos tronquinhos, tem 17 que eu contei. 17 tronquinhos, tem os maiorzinhos, tem os menores, já fiz a lavagem de todos eles. Hoje o meu esposo falou que vai trazer mais, que tem muito lá, eu falei pra ele trazer, pra gente deixar aqui guardadinho, pôr numa caixa e deixar guardado, que sempre tem utilidade. Então pessoal, o vídeo é esse, eu quis compartilhar com vocês, não é, como se diz, orquídeas, mas tem relacionado a ela. Então gente, tem gente que não gosta de plantar em tronquinho de eucalipto, que queima as raízes. E eu particularmente, que no meu cultivo tem muitas ali em tronquinho de eucalipto e as raízes estão maravilhosas. Então, eu acho que isso não voga. Não sei, cada um tem um tipo de cultivo e de, né, experiência. Aqui no meu cultivo, eu não tenho que falar do tronquinho de eucalipto. Os tronquinhos bons, ó, até eu vou mostrar pra vocês umas ali, que estão num tronquinho de eucalipto. Estão maravilhosas. Vou pausar aqui e vou mostrar pra vocês rapidinho. Aí pessoal, essas daqui, ó, são no tronquinho de eucalipto. E as raízes estão maravilhosas. Olha, todas com as pontas verdinhas, ó. Olha pra vocês verem. Não queimam, não queimam no meu cultivo, não queimam não. Ó, aquela lá no tronquinho de eucalipto. Também essa daqui. E olha as raízes. É, eu uso também muito, é, candeia. Aqui na minha cidade é conhecido como candeia. Cada lugar é conhecido como um nome. Ó, essas daqui também é cultivada num tronquinho de eucalipto. É essa. Então, eu não tenho o que falar. Então, esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Um abraço a todos e fique com Deus.